Eu estava ali na ECA, na Escola de Comunicações da USP, numa banca de alunos da graduação. Aí eu saí da banca, parei um pouco na cantina e ouvi ali uma conversa de alunos que pareciam alunos ali das comunicações, explicando a questão das cotas para um pessoal que me pareceu ser da engenharia. E depois eu voltei para casa e fiquei pensando, como que a gente precisa explicar, explicar, explicar mil vezes a mesma coisa. Eu já escrevi vários artigos, outras pessoas já escreveram, fiz mais N vídeos, participei de programas, acho que já deu mais de 10 anos que a gente está nessa conversa e explica, explica e parece que ainda há gente desinformada. Mas o que mais me entristece são intelectuais que ainda estão contra as cotas e muitas vezes, às vezes, não entenderam a política de cotas. A política de cotas, ela não é uma política educacional, cotas para negros e índios na universidade, ela não é uma política educacional direta. Talvez ela nem seja uma política educacional. Ela é, na verdade, uma política cultural. Ela também não é uma política social de assistência social. Por exemplo, não se trata de uma política de acessibilidade, por exemplo. Quando você faz uma rampa para alguém que é um cadeirante, você está fazendo uma mudança física para beneficiar esta figura, o cadeirante. Mas quando você está fazendo uma política de cotas, você não está querendo beneficiar o cotista. Na verdade, o benefício daquele cotista, daquele indivíduo cotista, ele é um subproduto de uma política cultural maior. O seu objetivo central é criar uma possibilidade de você, de uma maneira mais rápida, ter mais gente em lugares onde essas pessoas não estavam e não estariam. Quer dizer, mais negros e mais índios na universidade, de modo mais rápido, significa mais negros e mais índios fazendo trabalho não manual, trabalho mais qualificado. Então, as pessoas vão se acostumando com mais negros e mais índios em profissões que, se nós caminhássemos pelas vias normais, só chegaríamos aí daqui a 200, 300 anos a ter uma população mais ou menos bem distribuída nos vários cargos. E esta distribuição é importante para quebrar o preconceito. Então, o objetivo é um objetivo cultural. É um objetivo fazer com que você, de uma maneira mais rápida, encontre o negro sendo advogado, sendo médico, sendo juiz, sendo um burocrata, sendo um escritor, sendo um professor de educação física, sendo um professor de filosofia, sendo um cientista, sendo um psicólogo. E que a gente não perca aquela ideia de que o negro ou o índio estão sempre em profissões do trabalho manual, como se esse fosse o lugar deles, ou como se eles não pudessem ultrapassar isso. Então, se nós distribuímos melhor o espaço brasileiro para todos, inclusive porque a maioria numérica da nossa população é negra, embora seja uma minoria do ponto de vista sociológico, os negros e os índios, então você quebra esta visão, até então hegemônica, que foi fruto de um preconceito criado historicamente. Bem, então não é o caso de você fazer as cotas para beneficiar indivíduos. Nem é o caso de você fazer as cotas para pagar uma dívida social por conta da escravidão. Por quê? Porque se fosse isso, seria uma ofensa. A escravidão foi tão horrorosa, tão terrível, e o preconceito gerado pela escravidão foi tão avassalador, que uma política de cotas para ressarcir, como se fosse uma indenização por esses atos, seria uma ofensa, porque seria pífia em relação ao que foi cometido. Então, na verdade, é uma tentativa de você ocupar espaço o mais rápido possível para que o nível de preconceito baixe o mais rapidamente possível também. É uma bobagem achar que o negro e o índio ricos não sofrem preconceito, mas sofrem a mesma coisa, porque o preconceito está de tal modo arraigado no brasileiro que atinge inclusive os próprios índios e negros, porque às vezes eles mesmo têm preconceito contra eles, por conta de que o preconceito, e aí entra a história, o preconceito é alguma coisa que ficou entranhado em nós. Ele nos engravidou, gerando filhos terríveis. E como que isso se deu? Isso se deu pelo seguinte, primeiro porque nós fomos o último país da América a manter a escravidão. Então, a nossa escravidão foi muito longa. Então, várias e várias gerações se acostumaram a ver o negro como trabalhando a ferros. De modo que quando o negro fugia, se dizia negro fujão, negro que não quer trabalhar. Não se dizia que ele fugiu da escravidão, que ele fugiu de uma prisão, se dizia que ele fugiu do trabalho. Então, esse é o primeiro nível de preconceito. O segundo nível de preconceito vem depois da escravidão, quando o negro é empurrado para fora da sociedade, sem nenhuma condição de trabalho, todos eles são analfabetos, todos eles sem ter a possibilidade de se engajar na cultura letrada. Então, eles são jogados para um mercado de trabalho que não os absorve e depois eles são jogados já pelo preconceito também para as favelas. Então, se duplica o preconceito. Ou seja, o negro só trabalha a ferros e agora que está livre, não quer trabalhar, foge do trabalho e só quer fazer bico. Quer ficar na favela, voltar para o asfalto, fazer um bico e ir para a favela. Ou então, depois, pequenos roubos. Ah, quer fazer pequenos roubos e voltar para a favela. Ah, veja só como a favela é descuidada. Não tem esgoto, não tem saneamento. E aí culpa o próprio negro por isso. E aí triplica o preconceito. Então, só tem uma maneira de você quebrar isso. É você trazer o negro para a civilização brasileira. E tem que ser rápido. Dentro do progresso natural da sociedade, isso só vai acontecer daqui a três séculos. E aí não dá. Aí nós vamos ter uma sociedade com esse nível de desigualdade, que já é uma desigualdade econômica e social alta, com uma desigualdade racial, que cria um apartheid quase que, se não, não legal, porém vigente. Não de direito, porém de fato. Então, toda essa política de cotas vai nesse sentido. Agora, quando a pessoa diz para você que não há o preconceito, aí realmente ela está ruim de matemática. Ela não sabe entrar no lugar e fazer a contagem de quantos negros existem em cada lugar. Ou quando a pessoa diz que a política de cotas é racista, porque pressupõe que o negro não possa, pelos esforços pessoais dele, alçar voo, então a pessoa também não está sabendo contar a história. Porque se fosse assim, já teria se resolvido o problema do negro. É que o negro tem que fazer sempre dez vezes o esforço do branco para provar que ele pode fazer aquilo que o branco não precisa nada para provar que pode fazer. E há também a ideia de que nós já tivemos a escola pública boa onde o negro não entrou por preconceito e não por falta de dinheiro. Nós já tivemos nos anos 50 e 60 uma escola pública boa e o negro não a frequentou. Mesmo agora com as cotas, quando o negro entra numa faculdade de medicina, a pressão para ele sair é enorme. Pode ir lá em Ribeirão Preto, na faculdade de medicina da USP, porque você vai ver o que acontece. Então, isso é fruto do preconceito, sim. Vá aí nas casas noturnas na cidade de São Paulo e vai ver se não tem uma cláusula escondida ali e não revelada de não deixar entrar o negro. Vai ver se não há. Vai ver se não há. Há. Não pode revelar porque isso é contra a lei. Mas os leões de chácara que estão ali são instruídos para não deixar entrar o negro. E as personalidades negras, que muitas vezes são ricas e famosas, denunciam o preconceito. Denunciam o preconceito para mostrar que o preconceito está para além da divisão entre pobres e ricos e ele só pode ser quebrado por uma intervenção. Por uma intervenção da minoria negra através de cotas, forçando o Estado a absorver a política de cotas. Então, não é resgate histórico e não é política educacional. É simplesmente uma política cultural de diminuição do preconceito num período muito rápido. não entender isso. Não entender isso. E achar que a política de cotas vai instituir tribunais raciais no Brasil é um subterfúgio para negar a própria política. Porque a identificação é uma identificação onde a pessoa pede a identificação. E a identificação não é necessariamente pela cor da pele, mas pela integração na cultura. Pela integração na cultura. Eu me identifico com a cultura negra de fato. E é fácil saber quando a pessoa está mentindo. É claro que é fácil saber quando a pessoa está mentindo. Não é uma questão de pele. Não é uma questão de pele. É uma questão de identificação cultural. Quem fala que é uma questão de pele não entendeu o que é a cultura negra. Não entendeu ainda o processo de integração da cultura e como ela está fazendo parte da cultura da minoria perto da cultura branca, que é a cultura hegemônica. Então, todas as vezes que eu vejo um intelectual inventando subterfúgio para negar a política de cotas, eu sei perfeitamente que ou ele está com deficiência intelectual para entender uma coisa simples e que agora acabei de explicar mais uma vez, ou ele está com uma fé é um reacionário de honestidade intelectual duvidosa. É isso. Obrigado.